Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Deixa comigo. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambandania em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Mulher Brasileira em primeiro lugar Diz, rapaziada Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu? Mulher de verdade, sim senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar A corra se coloca em seu cantor Mulher brasileira em primeiro lugar Deixa comigo! Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu? Mulher de verdade, sim senhor 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 Mulher de verdade, sim senhor